mais breve possível, estou muito feliz por esse dia, separei aqui alguns nomes, talvez eu venha esquecer, os irmãos do Pedro, de algumas pessoas que nós queremos agradecer, vamos estar sendo bem rápido, eu gostaria de agradecer a toda a igreja, primeiramente agradecer a Deus, pedir que a irmã, a irmã e a irmã e a irmã estivessem aqui também para agradecer a ela por essa caminhada, por este ano que passou, nós chegamos à frente com os jovens, foi feito, que aprendemos muito, nós amadurecemos muito, principalmente espiritualmente, eu gostaria de deixar apenas o exercício, a meditação da igreja, mas é muito importante falar sobre isso, porque sempre quando eu oro ao Senhor, sempre quando eu falo, e quando eu vou orar, principalmente a divindade de Jesus, eu agradeço, eu digo obrigado Senhor, eu te agradeço, e eu vejo a palavra obrigado muito pequena, muito vazia, para o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, uma pessoa te dá algo, te dá uma passagem no trânsito, você fala obrigado, ou alguém te fala alguma coisa gentil, você fala obrigado, então eu acho muito pequeno a palavra obrigado, para o tamanho do sacrifício de Cristo, e aí eu consultando o Senhor, e eu disse Senhor, o que mais podemos fazer, ou qual uma palavra que se aproxima um pouco mais, e nós vemos na Bíblia a palavra glorificar, glorificar ao Senhor, dar glória a Ele, é uma palavra que se aproxima um pouco mais, da gratidão pelo Senhor, e aí eu fui na Bíblia e a gente fez Jesus falando para Deus, como Ele fez, o que Ele fez para glorificar a Deus, João capítulo 17, versículo 4, para o Senhor, e isso é Jesus falando, eu glorifiquei-te da terra, como, né, tendo consumado a obra que me deste a fazer, então é assim que nós glorificamos o nome do Senhor, fazendo a obra que Ele nos deu para fazer, então é isso agradecido, porque nós estamos��S, em abimentos, a certeza Formicação, obriga-lhe aічem-lhe a cantar e agradecer a nos nós, por favor! Amém. 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 Que AG acne femmes callесте elaatos ounantes Não dá aquela área還 bahus turnê dar uma � permitidação, nas mãosARS e nos lembrançam, nas mãos e nos dimensões. Amém. Amém, foi a licença O que é isso? Não, não, não. Obrigado. Obrigado.